O torcedor brasileiro está engasgado com Colby Covington. Qual a solução para isso? Neste sábado, em Chicago, no UFC 225, ela pode ter o nome de Rafael dos Anjos. O ex-campeão peso leve enfrenta o caos pelo cinturão interino do peso meio-médio, até 77,1 kg. Depois de estar no Brasil e insultar os brasileiros na ocasião de sua vitória contra Demian Maia, em São Paulo, no ano passado, Colby Covington se tornou o vilão no país. Mas mesmo nos Estados Unidos o integrante da equipe American Top Team não tem a simpatia dos compatriotas. Tem um gostinho diferente ter a torcida americana a meu favor. Estava até comentando que foi a primeira vez que 99% da torcida estava do meu lado no Zewa. Já tive outras oportunidades em que parte da torcida estava comigo, mas nessa proporção é a primeira vez, disse Rafael dos Anjos ao combate, após sentir no treino aberto durante a semana o apoio que o aguarda neste sábado. Cobby Covington prevê muito barulho na arena em Chicago neste sábado, ele sabe que não será a seu favor, mas o que importa é causar algo no público. Mesmo que seja para o lado ruim. Ele quer é que todos estejam envolvidos nas suas lutas emocionalmente, acho que vai ser um barulhão. Você vê lutas do UFC que você ouve alguns gritos na arena toda. Quando eu entrar na arena, você vai ouvir e vai saber que eu estou lá, porque eles vão fazer muito barulho, as pessoas estão envolvidas emocionalmente na minha luta. Elas estão dizendo que querem me ver morrer, que querem que eu perca, estão vaiando Cobby você é uma droga, mas elas estão envolvidas e é isso que elas querem. Isso é como se fosse uma droga para eles, eles deveriam me agradecer, disse o americano. Dos anjos, que desde que subiu para o meio médio venceu as três lutas que fez, sabe que o torcedor brasileiro espera dele uma boa lição no americano, mas avisa que seu desejo de vencer é maior do que o de todos. Não estou trazendo essa responsabilidade para mim, mas com certeza, do jeito que as coisas aconteceram, estou com essa responsabilidade. Mas não é uma coisa que carrego comigo para a luta, tenho que ganhar por vários outros motivos. E ninguém, nem no Brasil ou no mundo, quer ganhar mais do que eu. Sábado à noite, quem vai estar lá dentro sou eu, já sei o que tenho que fazer. Ninguém quer mais isso do que eu. Cobby Covington vem numa sequência de cinco vitórias seguidas no UFC. Foto, Adriano Albuquerque, dono de uma invencibilidade de cinco lutas, sendo a última vitória justamente adiante de Demiama. Cobby Covington prometeu até ir à Casa Branca levar o cinturão do UFC ao presidente dos Estados Unidos e vencer neste sábado. Num discurso patriótico, lembrou até das Forças Armadas Americanas, apenas falo o que vem à minha cabeça, falo o que penso. A maioria desses lutadores se preserva, eles não falam o que pensam. Eu não engulo sapo, falo o que sinto, e acho que estou fazendo o UFC bom de novo. Estou aqui para representar a América, o Trump, e todas as tropas que deram suas vidas e sangue por mim, para eu ter essa liberdade hoje. As sinas de Wittfecker e Romero com cinturão dos médios Robert Wittfecker não colocará cinturão em jogo no UFC 225. Foto, Adriano Albuquerque, UFC 225 deste sábado, em Chicago, terá na luta principal a sina do australiano Robert Wittfecker de um lado, junto à sina do cubano e o El Romero do outro. Nenhum dos dois, mesmo o australiano sendo o campeão linear do peso médio, até 83,9 kg, jamais conseguiu fazer uma luta com este título em jogo, e assim permanecerá neste sábado. Em julho de 2017, Robert Wittfecker e o El Romero lutaram pelo título interino da divisão, e o australiano levou a melhor na decisão unânime dos juízes. Campeão interino, Wittfecker acabou herdando o título linear depois que Georges St. Pierre venceu Michael Bisping e, em seguida, abriu mão da cinta. Em fevereiro deste ano, no UFC 221, Wittfecker defenderia seu título linear pela primeira vez, mas problemas de saúde o tiraram do duelo com Luke Rockhold. Romero ficou com a vaga, mas, sem conseguir bater o peso, a luta só valia o cinturão interino para o americano. O cubano venceu por nocaute, sem levar o título. Nesta última sexta-feira, Romero voltou a ter problemas com a balança, e agora não poderá ter a chance mais uma vez de se tornar campeão, enquanto o Wittfecker permanece sem defender seu título linear herdado. Gadelha e Dubronx tentam retomar caminho das vitórias Clay Guida e Charles Dubronx medem forças no UFC 225, neste sábado, foto, Adriano Albuquerque, no card preliminar do UFC 225, dois brasileiros têm objetivos bem distintos. Cláudia Gadelha, número 3 no ranking peso palha, até 52 kg, recomeçará neste sábado a fazer seu caminho até o cinturão, interrompido com uma derrota para Jessica Bate e estaca na última luta. Para isso, terá que vencer a americana e ex-campeã do Invicta FC Carla Esparza, que é a sexta colocada na mesma lista. Antes desse duelo, Charles Dubronx enfrenta Clay Guida após entrar na luta com menos de 10 dias para o UFC 225 deste sábado. Aos 28 anos, o brasileiro fez suas últimas duas lutas no peso leve, até 70 kg, assim como acontecerá agora diante do americano, mas seu objetivo é retornar ao peso pena, até 66 kg. O combate transmite o UFC 225 neste sábado ao vivo, na íntegra e com exclusividade a partir das 19h de Brasília. O combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo, e acompanha o restante do evento em tempo real. Você pode assistir a esse evento pelo combate na TV ou no combate play via internet e aplicativo. Acesse a cinecombat.globo.com e saiba mais. O que a gente tem que aprender a Booz que há mais? Peso Mosca, Josef Benavides, X Sérgio Pets, Peso Leve, Clay Guida, X Charles Dubronx, Peso Pena, Mike Santiago, X Danija, Assine o Combate Play e assista ao combate em qualquer lugar, Foto Combate.